Será que o governo federal pode dar o calote no Tesouro Direto e você perder os seus investimentos? Bom, eu tenho recebido uma certa recorrência a esse tipo de pergunta e separamos esse vídeo para falar justamente sobre esse tema. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro, consultor de investimento, credenciado na CVM. O objetivo do canal é transmitir um conhecimento de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente. E claro, no final do dia, ganhe dinheiro. Se você não está inscrito, meu, considera aí se inscrever. Se quiser assistir todo o conteúdo, ver se agregou alguma coisa para você, você se inscreve depois. Mas não deixa de avaliar essa possibilidade aí de se inscrever no canal, porque esse canal aqui é feito por duas pessoas. Eu e você que está aí do outro lado da tela e que você acompanha o conteúdo. Se você já é inscrito, na confiança, deixa o like aqui no vídeo, porque você sabe que o conteúdo é bom. Ativa o sininho e bora descobrir aí se tem a possibilidade, se existe essa possibilidade do governo federal, esse novo governo, dar o calote no Tesouro Direto e deixar de pagar os rendimentos aí das pessoas. Bora ver? Bom, muitas pessoas estão preocupadas se existe a possibilidade ou não do governo não honrar com as suas obrigações da dívida pública e afetar o programa Tesouro Direto. Só ressaltando aqui, Tesouro Direto não é um investimento. Tesouro Direto é um programa do governo federal que permitiu que pessoas físicas pudessem comprar títulos, pudessem comprar a dívida do governo federal. Então ele dividiu ali hoje em três tipos de títulos. Tem o Tesouro Selic, que é indexado a Selic e paga uma taxinha prefixada baixinha, mas paga, né, Selic mais 005, 014, algo assim. Tem o Tesouro que é 100% prefixado, então você já investe sabendo exatamente quanto você vai ganhar. E tem o Tesouro IPCA+, que paga o IPCA, que é a taxa oficial de inflação do Brasil, que é medido pelo IBGE, mas uma taxa prefixada. E aí, depois das eleições, começaram a surgir diversos rumores de que poderia ocorrer ali um calote no Tesouro Direto e o governo não honrar com as suas obrigações. Esses dias, aliás, eu tava passeando pelo Twitter e tal, eu vi até alguém comentando assim, eu prefiro investir em LCA e LCA porque eu não quero correr o risco do governo não me pagar. Pra pessoa falar desse jeito, é porque ela não tem completamente nenhuma noção de como que funciona, né, quem são os maiores credores do governo, na realidade, né. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, será que existe a possibilidade do governo não honrar com as suas obrigações? Outros países, né, já deram um calote na dívida, né, um calote que, na verdade, deixou o mundo inteiro, né, perplexo. E será que o Brasil pode chegar nesse nível? Nós sabemos aqui no Brasil que a nossa dívida, ela é gigantesca. Segundo previsão ali do próprio Tesouro Nacional, né, do secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, a dívida pública deve terminar o ano agora de 2022 em cerca de 76% do PIB, né. Querendo ou não, é uma dívida meio alta, só que havia projeções de ser maior isso, né, de ser 90%, 95%, só que o governo fez um bom trabalho de arrecadação e conseguiu diminuir isso. Então 76% do PIB é estimativa aí pra que seja a nossa dívida pública, principalmente porque o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, transferiu pros cofres do governo, o BNDES é um banco 100% do governo, ele transferiu pros cofres do governo 45 bilhões de reais a caráter de lucro, né, então distribuição de resultado. Isso aqui vale um ponto aqui interessante nesse vídeo. Toda empresa pública, seja ela a Petrobras, que é 66, né, 50% do governo e 50% do mercado, todas essas empresas públicas que geram lucro, que geram resultado, tem a distribuição de lucro e o governo é quem é beneficiado desse cenário, o governo que ganha o dinheiro nessas empresas públicas, né. A gente viu aí muitas pessoas reclamando da Petrobras, inclusive a Gleice Hoffman do PT, falando que não tinha quem distribuir dividendos, mas o governo é um dos maiores beneficiados da distribuição de dividendos. Mas Anilô, me deixa mais tranquilo. Pode, né, existe a possibilidade do governo dar o calote na dívida pública? Eu não vou mentir pra você nesse vídeo, meu amigo. Sim, existe a possibilidade. Se você ver qualquer outro conteúdo aqui na internet, qualquer pessoa falando que não existe a possibilidade, essa pessoa, ela tá mentindo de forma muito descarada, né. A questão de existe ou não a possibilidade não é o fato de existe ou não, né. A questão é qual é a probabilidade disso acontecer, né. O que é mais fácil? Eu investir num banco máxima, por exemplo, lá, sei lá o nome do banco, e eu investir no governo, qual dos dois pode me dar a calote? Qual que é a probabilidade maior de dar um calote? O banco ou o governo, né. E aí quando a gente coloca isso na balança, é claro, é óbvio que a probabilidade do banco te dar o calote é maior. Até por isso que quando você vai investir numa LCI, numa LCA, num CDB, o banco te oferece uma taxa maior, porque o risco de crédito dessa operação é maior. Só que isso não significa que no Tesouro Direto, né, investindo através do programa Tesouro Direto, não exista esse risco de crédito. Existe sim, existe a possibilidade do governo dar o calote, e essa possibilidade, ela é pequena, né, ela não é muito, essa probabilidade não é muito grande. Embora a gente não consiga mencionar, dimensionar isso em números, não é fácil falar assim pra você, ah, existe a probabilidade de ir tanto no governo dar o calote. Por quê? Por quê, meu amigo? Eu vou colocar uma imagem aí na tela, mas no site do Tesouro Direto tem lá um infográfico muito legal que eles explicam sobre a dívida pública. E em um determinado momento desse infográfico, eles explicam quem são os credores da dívida pública do governo. E os dois, os três maiores credores da dívida pública do governo são instituições financeiras, ou seja, os próprios bancos, fundos de investimento e fundos de previdência. Esses três carinhas aqui são os maiores credores, tem ali mais de 50% da dívida do governo, né. E além desses caras aqui, tem também não-residentes, seguradoras, aí tem a dívida externa, que o pessoal lá de fora compra a dívida do Brasil, e tem o programa Tesouro Direto, que são as pessoas físicas investindo no governo e emprestando dinheiro pro governo. O que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade, sim, de um calote do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, mas se a gente chegar nesse nível, se nós chegarmos no nível em que o governo vai dar um calote na sua dívida, ele vai quebrar bancos, ele vai quebrar fundos de investimentos, e ele vai quebrar fundos de previdência. Não só a pessoa física, não só o investidor, o que tá no Tesouro Direto, né. Porque, veja, o governo, embora tenha o programa Tesouro Direto, ele tem uma dívida pública, né. Então, a dívida é uma só. Embora tenha vários credores, a dívida é uma única. Então, quando ele vai dar o calote, ele dá o calote na dívida dele, né. Não dá o calote, ah, não, vou dar o calote só nesses credores aqui. Não, ele dá o calote na dívida inteira. Então, assim, existe, sim, a possibilidade, mas isso é uma possibilidade bem remota, uma probabilidade bem baixa disso acontecer, porque o governo utiliza de outros mecanismos para alongar essa sua dívida. Então, ele vai rolando essa dívida, ele pega mais dinheiro pra pagar os credores de agora, e aí rola essa dívida pra mais tempo, e assim vive o governo brasileiro. Nós sabemos, né, que no Brasil, o nosso governo, ele tem uma dívida interna muito grande, né, ele gasta muito com o funcionário público, com a máquina do governo, a previdência social é deficitária, né, então ele tem um gasto excessivo com a previdência social, tem diversos outros gastos do governo, e pra honrar com esses gastos, é claro, o governo utiliza também parte dessa dívida, porque o que ele arrecada é menor do que o que ele deve, então ele pega parte dessa grana, tá? Então, pras pessoas que me perguntaram, e caso seja a sua dúvida também, que você não me perguntou, Danilo, existe a possibilidade do governo dar um calote no Tesouro Direto? Sim, existe, eu não posso dizer que essa possibilidade é zero, eu não posso dizer isso, porque senão estarei mentindo. Mas, qual é a probabilidade disso acontecer? Aí eu posso falar pra você que é menor do que qualquer outro tipo de investimento que você veja aí nos bancos privados. Então, assim, entre o governo da calote e um bradesco da calote, a probabilidade do bradesco é maior, embora seja pequena, é maior que o governo. Entre o governo da calote e um banco que tem lá, que eu nem conheço, uma financeira que tá na minha corretora da calote, a corretora, a probabilidade dela da, a financeira, né, que tá na corretora, a probabilidade dela da calote é maior que o governo. Então, sim, existe a probabilidade, mas é muito baixa. Por conta disso, né, não acredito que você não deve investir nos tesouros diretos, né? Ah, Daniel, então existe a possibilidade, não vou investir. Não, muito pelo contrário, eu acho que você tem sim que investir no tesouro direto de forma estratégica, sabendo os momentos corretos de colocar em títulos prefixados, em títulos IPCA+, em tesouro selic, mas tem que investir sim, porque a probabilidade de acontecer esse calote é muito baixa, beleza? Tranquilizei você? Deixa aqui nos comentários se eu tranquilizei você, se você ficou mais tranquilo, mais tranquila com relação a essa informação ou não. E claro, deixa qualquer dúvida aí, se você tiver uma dúvida, quem sabe a sua dúvida não pode virar um conteúdo aqui pro canal. Então, deixa aqui nos comentários qual que é a sua dúvida. Demorou? Não esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito, de curtir o vídeo aí, se você ainda não curtiu o vídeo, então curte aí pra que esse conteúdo possa chegar pro maior número de pessoas possível. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o link pro meu treinamento ou método raro de investimentos, que é uma filosofia minha de investimentos que eu adoto aqui com os clientes da Triad Finance. Clica, dá uma conferida lá na página, tem uma aula lá explicando como que funciona a filosofia e se for do seu interesse, você faz a sua inscrição. Combinado? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, a gente se vê num próximo. Um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.